Bom dia galera, bom dia porque ainda é 11 e pouco e eu não comi então é bom dia ainda Aqui, tô aqui pra mostrar pra vocês essa tapa de cortar carne que eu fiz de madeira De madeira não, eu sempre falo madeira, cano Então vira o que? O cano de cortar carne? Tá aqui do lado Eu trouxe isso aqui pra vocês verem como é que era Isso é um cano, ele é com um pedaço Aí eu peguei esse pedaço aqui, só pra vocês terem a base Pra fazer isso aqui eu usei um pedaço maior, cortei Esquentei, que é meu jeito, né? Esquentei, fiz a chapa, prensando ela Tô gravando aqui dentro, lá fora tá um vento Aí, prenssei, ele viu essa chapa aqui Depois vim com a minha retina fazer os detalhes Primeiro eu desenhei, né? Tudinho certinho E vim com a minha retina fazendo Eu não filmei porque no dia que eu fiz isso aqui não deu pra filmar E tô filmando aqui agora já com ele pronto Aqui, essas pessoas desse cano, não vou falar Ah, vou ensinar vocês a fazer a tapa de cortar carne Não, porque esse cano não é fácil achar Isso aqui é de uma represa que eles trocaram o cano Isso aqui é um tipo onde vaza a água, né? O ladrão da represa E se eu for comprar esse cano, não é fácil achar Se eu for comprar, é caro O método dele é muito caro Então é difícil ensinar vocês a fazer isso com uma coisa assim difícil de achar Aí fica ruim, né? Agora se vocês quiserem fazer com outra coisa Vocês que mandam um cano mais fino, um cano mais fino, você acha Ou se não, vocês colar dois canos dá quase a grossura desse aqui Porque esse cano de 100 é mais fácil de achar Qualquer ferragista tem Aí eu peguei esse cano Eu sempre uso o lado de dentro Que eu vou usar, tipo assim Esse aqui é o lado principal Eu uso sempre esse lado de dentro Porque o de fora sempre fica com muito defeito assim, ó Arranhuras e tal Agora por dentro não, por dentro é difícil de estragar Então eu uso sempre o lado de dentro Esse aqui é o lado de fora, né? Que seria esse lado aqui E esse aqui é o de dentro Essa tábua de cortar carne eu fiz para a mãe de uma amiga minha Vou dar de presente, tomar ela que ela goste E ter os nomes dela aqui Fiz essa rosa, ela mesmo, me escolhi a rosa Fiz tudo que é meio que eu tive Vim fazer um desenho, fazer essa marcação Ainda estou pegando a mãe de fazer esses detalhes aqui retinho Não ficou totalmente reto, mas estou pegando a manha E eu fiz assim mais esses detalhes Assim eu estava testando Porque eu estou afim de fazer o martelo do Thor Então tem uns detalhes do martelo do Thor lá Que eu vou precisar ter bastante manha Fazer uns detalhes assim Porque tem uns pedaços que é muito difícil Eu estava testando também a fundura Que ia ficar o fundo e as curvas Porque se eu for fazer o martelo lá Se eu ficar, cara, vim, 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 caminco A gente fica assim Furando, vai ficar ruim, né? Fora o fundo lá Tá vendo? Ele está bem reto Não está totalmente reto, mas está reto Então já dá um detalhe mais bonito Não é do que ficar furando que eu estou fazendo assim, sabe? Porque você não tem controle Você segura aí na mão Você segura aí na mão fazendo assim, ó Não é certinho que vai retinho Na mesma fundura, não é difícil Então estou aprendendo isso aí para fazer o martelo E logo aí eu vou fazer o vídeo do martelo Eu passo no vídeo rápido aqui Só para mostrar para vocês Essa taba de cortar a carne É indestrutível Porque esse cano aqui Ele tem mania de dobrar Mas não quebra É um borrachão Então eu gosto muito de levar com ele É bem legal Fica parecendo ferro em qualquer coisa Madeira, o que quem quiser fazer Com ele dá E... Não quebra Isso aqui se cair aqui É mal da ranhura Então põe a taba de cortar a carne Fica muito belezinha Eu gostei do resultado Depois eu vou fazer mais Vou fazer um para minha mãe também, né? E é isso aí Continuo vendo a gente Que logo vai ter o vídeo do martelo do Thor, hein? O martelo e também a Ronk Tormenta Que é o machado dele, né? Vamos tentar fazer as duas Porque cano eu consegui bastante Então dá para a gente fazer Dá para a gente fazer, né? Então é isso aí Se inscreva no canal Ativa o sininho E segue a gente Para ver mais coisas doidas Assim Até a próxima Tchau 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 Tchau